E aí barulho, tudo certo? Tudo A gente vai te ensinar agora como que sobe aqui numa árvore aqui, tá certo? Tá No caminho do macaco Tá bom Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom Aí tá bom, aí tá bom Entendeu? Entendi Tá bom Força no braço Tá Aqui Passar com o que? Dia, vai lá